O universo continua a ser um lugar inexplicável e maravilhoso e cada nova descoberta que fazemos nos lembra o quão poucos sabemos. Assim, à medida que a tecnologia avança com o sucesso de máquinas como o telescópio espacial James Webb, cientistas, pesquisadores, astrônomos e qualquer outra pessoa que esteja interessada no que está acontecendo além da Terra, são recompensados com novas informações e lindas imagens. Quer saber mais? Então vem comigo e já continua assistindo esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje você vai entender as novas atualizações sobre o telescópio espacial James Webb e sobre a nova descoberta envolvendo ele. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. O telescópio James Webb pode ajudar a detectar vida alienígena. A Terra pode ser o único lugar que conhecemos onde há vida, mas detectar vida fora do nosso planeta é um objetivo importante da astronomia moderna e da ciência planetária. Assim, graças e em grande parte aos telescópios de nova geração, como o James Webb, pesquisadores são capazes de medir a composição química da atmosfera de planetas que orbitam outras estrelas. A esperança é que um ou mais desses planetas possam emitir a assinatura química da vida. Pode existir vida em lugares do sistema solar onde existe água líquida, como os aquíferos abaixo da superfície de Marte ou os oceanos de Europa, uma das luas de Júpiter. Mas procurar vida nesses lugares é incrivelmente difícil. Não é fácil chegar até lá e detectar a vida exigiria o envio de uma sonda para trazer amostras físicas. Muitos astrônomos acreditam que há boas chances de existência de vida em planetas que orbitam outras estrelas, os chamados exoplanetas. E é possível que ali seja encontrada a vida fora da Terra pela primeira vez. Cálculos teóricos indicam que existem cerca de 300 milhões de planetas potencialmente habitáveis somente na Via Láctea e diversos planetas habitáveis do tamanho da Terra, apenas 30 anos-luz do nosso planeta. Em essência, vizinhos galácticos da humanidade. Inclusive, os astrônomos já descobriram mais de 5 mil exoplanetas, dos quais centenas são potencialmente habitáveis, usando métodos indiretos que medem como um planeta afeta sua estrela próxima. Essas medições podem fornecer aos astrônomos informações sobre a massa e o tamanho de um exoplaneta, mas não muito mais que isso. Em busca de bioassinaturas. Para detectar vida em um planeta distante, os astrobiólogos estudaram a luz estelar que interagiu com a superfície ou a atmosfera de um planeta. Se a atmosfera ou a superfície houver sido transformada pela vida, a luz pode carregar uma indicação conhecida como bioassinatura. Na primeira metade da sua existência, a atmosfera da Terra não continha oxigênio, mesmo quando abrigava vida unicelular simples. Naquela era remota, a bioassinatura da Terra era muito fraca. Mas tudo mudou de uma hora para outra e 2,4 bilhões de anos atrás, quando evoluiu uma nova família de algas. Essas algas usavam um processo de fotossíntese que produz oxigênio livre, que não é quimicamente ligado a nenhum outro elemento. A partir daquele momento, a atmosfera cheia de oxigênio da Terra passou a deixar uma bioassinatura forte e facilmente detectável sobre a luz que passa através dela. Quando a luz é refletida pela superfície de um material ou passa através de um gás, alguns comprimentos de onda são mais provavelmente capturados pelo gás ou pela superfície do material do que outros. É devido a essa captura seletiva de comprimentos de onda de luz que os objetos têm cores diferentes. As folhas são verdes porque a clorofila absorve particularmente bem a luz nos comprimentos de onda azul e vermelho. Quando a luz atinge uma folha, os comprimentos de onda azul e vermelho são absorvidos, deixando que principalmente a luz verde atinja os nossos olhos. Assim, o padrão da luz faltante é determinado pela composição específica do material que interage com ela. Com isso, os astrônomos conseguem aprender algo sobre a composição da atmosfera de um exoplaneta ou da sua superfície, essencialmente medindo a cor específica da luz que vem do planeta. Esse método pode ser empregado para reconhecer a presença de certos gases atmosféricos associados à vida, como oxigênio e metano, pois esses gases deixam assinaturas muito específicas na luz, e pode também ser usado para detectar cores específicas sobre a superfície de um planeta. Na Terra, por exemplo, a clorofila e outros pigmentos usados pelas plantas e algas para fotossíntese capturam comprimentos de onda de luz específicos. Esses pigmentos produzem cores características que podem ser detectadas com uma câmera sensível ao infravermelho. Se você observar essa cor refletida pela superfície de um planeta distante, isso pode significar a presença de clorofila. Assim é preciso um telescópio incrivelmente poderoso para detectar essas mudanças sutis da luz que vem de um exoplaneta potencialmente habitável, e atualmente, o único telescópio capaz dessa façanha é o novo telescópio espacial James Webb, que poderá ajudar a detectar vida alienígena muito em breve. O telescópio James Webb captura Júpiter sob uma nova luz. O telescópio espacial James Webb tirou novas fotos impressionantes de Júpiter. As imagens foram coloridas artificialmente em uma colaboração com a cientista Judy Smith para destacar formações específicas do gigante gasoso, como os discretos anéis do planeta, algumas de suas luas e, claro, a grande mancha vermelha. As imagens são o resultado de observações científicas do planeta para o Programa Publicação Científica Preliminar e foram lideradas por Inc. de Pater, astrônoma planetária e professora da Universidade da Califórnia, junto de Thierry Foucher, professor do Observatório de Paris. Nunca vimos Júpiter assim. É tudo realmente incrível. Embora já tenhamos observado muitas dessas características de Júpiter antes, os comprimentos de onda da luz infravermelha do Webb nos dão uma nova perspectiva, afirmou Yank de Pater. Além da grande mancha vermelha, a maior tempestade do sistema solar, as fotos mostram outras pequenas tempestades com formato oval e auroras brilhantes nos polos do planeta. O instrumento Near Infrared Camera, NearCam, capturou também uma imagem com um amplo ângulo de visão, que mostra os anéis de Júpiter e as luas Almatéia e Adástea. Ela revela ondas brilhantes, redemoinhos e vórtices na atmosfera de Júpiter e, ao mesmo tempo, captura o sistema escuro de anéis um milhão de vezes menos brilhante que o planeta, além das luas Almatéia e Adástea, com 220 quilômetros de diâmetro, respectivamente. Essa única imagem resume a ciência do nosso programa que estuda a dinâmica e a química do próprio planeta, seus anéis e seu sistema de satélites, explicou Thierry Foucher. Dessa forma, os cientistas já começaram a analisar os dados do telescópio para, assim, chegar a novos resultados científicos e entender melhor o maior planeta do Sistema Solar. Como as fotos foram produzidas? Os dados capturados por telescópios como o Webb contém informações sobre o brilho da luz observada pelos detectores do telescópio. Essas informações são transmitidas na forma crua ao Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, STS-CL, o Centro da Missão e de Operações Científicas da Missão do Telescópio. Depois, os cientistas traduzem aquelas informações em imagens. O NIRCam tem três filtros de luz infravermelha especiais que destacam os detalhes do planeta. Mas a luz infravermelha é invisível para os olhos humanos e precisou ser mapeada para o espectro visível. É aqui que entra o trabalho de Schmidt, que colaborou com os cientistas para traduzir os dados do telescópio nas fotos fascinantes que você viu. Ela processa imagens há uma década e já trabalhou com imagens do telescópio Hubble e de outros observatórios. O telescópio James Webb é uma missão internacional liderada pela NASA, junto dos parceiros Agência Espacial Europeia e Agência Espacial Canadense, CSA. Os astrônomos esperam usar o novo observatório para investigar as tempestades de Júpiter e algumas de suas luas, como Ganymedes e Iô, além de procurar novos satélites naturais escondidos em meio aos anéis do planeta. As manchas solares De acordo com o Observatório de Dinâmica Solar da NASA, uma mancha solar pode ejetar partículas carregadas de radiação em direção ao planeta Terra. E recentemente, a mancha denominada AR-3038 dobrou de tamanho. E segundo especialistas, o AR-3038 possui um campo magnético beta-gamma instável, abrigando energia para erupções solares classe M. Essa classe pode afetar regiões dos polos magnéticos da Terra e gerar bloqueios radiofônicos. Contudo, apesar da intensidade dessa atividade, não há ao que se preocupar. Um sinalizador M9, o mais violento da classe M, tem o potencial de causar apenas 10 minutos de bloqueios nas estações de rádio e alguns problemas para utilizar GPS. Esse fato ocorre, pois são ejetadas massas coronais CME, ou seja, um gás ionizado e alta temperatura, provenientes da coroa solar. Mas e o que são essas manchas solares? As manchas solares são regiões escuras na superfície do Sol que podem emitir rajadas de radiação quando arrebentam. Elas geralmente se formam em áreas que possuem fortes campos magnéticos, no qual, em alguns casos podem desencadear uma explosão. Dessa forma, após uma tempestade solar, as partículas demoram alguns dias para chegarem à Terra. E o Centro de Previsão do Tempo Espacial, SWPC, está monitorando a mancha AR-3038 e, até agora, não foi emitido nenhum aviso. Outra consequência possível da colisão da massa coronal é a formação de espetáculos de luzes coloridas conhecidos como auroras, que, quando acontecem no Hemisfério Norte, são chamadas de auroras boreais e, no Hemisfério Sul, auroras austrais. Mas e aí? O que você achou dessas novas descobertas? Será que, de fato, o telescópio James Webb encontrará vida extraterrestre? Conta pra gente nos comentários! Queremos saber sua opinião sobre esse assunto. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!